O que você precisa saber, está bem ao seu lado, procure entender, o que você precisa dizer, dissimule um bocado, que seja emoção, meia palavra já quer dizer tudo, não cabe mais nada, vira confuso, nessa falta de entendimento, aproveite e vamos começar, Uou, uou, ai, 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 uou, uou, ai, 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 ai. Então por que o dia não vem? Quem sabe está chegando Já devo me arranjar Sei lá porque a noite não vem Demora mais um pouco Espero e tudo vem Sempre queremos ficar mais um pouco Porque é bom, é difícil entregar Mas desse jeito que estamos Aproveite, vamos continuar Uou, uou, ai, 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 ai Uou, uou, ai, 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 ai Uou, uou, ai, 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 ai Uou, uou, ai, 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 ai Uou, uou, ai, 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 ai Ai, 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 ai